...educados, brincavam com todo mundo, não tinha problema nenhum. Como a nossa vizinha até falou, a gente nunca ouviu gritos, brigas, nada, era super tranquilo a convivência com eles. Obrigado pela sua participação aqui, então esse ato aqui de solidariedade dos vizinhos é o que realmente revela que aqui há de fato um bom relacionamento. E a gente conversou com o delegado responsável pelas investigações, o delegado da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Pátios. Ele deu detalhes sobre como foi o depoimento do adolescente, o comportamento dele e todo o itinerário que culminou nesse crime tão trágico. Após a laboratura do procedimento policial, especial do menor adolescente, o caso foi comunicado ao judiciário e ao Ministério Público. Nós representamos pela internação provisória de 45 dias, o Ministério Público também representou, acatou a nossa sugestão. E o judiciário decretou a internação provisória desse menor, ele já, hoje ele está sendo recambiado para o centro de internação de menor infrator, lá da cidade de Souza, e onde aguardará os demais posicionamentos judiciais. A investigação a gente conclui essa semana e remete ao judiciário. Pois é, lamentável. Agora desejamos apenas força e muita, muita sabedoria para a família. Todos vão precisar de muita sanidade, de muita estrutura e apoio de quem puder, para poder que eles aí possam caminhar em frente diante de uma perda tão trágica como essa. João, é com você nos estúdios. Rafa, obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí em Patos, as homenagens chegando lá a todo momento. A gente torce, é claro, para que o pai, o sargento reformado da Polícia Militar fique bem e saia dessa. Embora o estado de saúde dele, segundo a própria assessoria lá do Hospital de Trauma em Campina Grande, não é nada bom, corre sim o risco de morrer grave, está na área vermelha, mas a gente torce para que ele fique bem e depois, né, e depois superar tudo isso, gente, porque o filho matou, a esposa dele matou o irmão de apenas sete aninhos, imagina só. Mas primeiro vamos torcer, é uma coisa de cada vez, primeiro vamos torcer para que esse policial, o Benedito, o sargento Benê, como é conhecido lá em Patos, saia dessa com vida, né. Agora meio-dia, 44 minutos, meio-dia e 44, bora falar de Narciso Benê, senhor, vai, senhor, tudo bem? Boa tarde, bom, boa tarde, senhor, pessoal, paraíba, vamos para a história, é o que eu quero, olha, eu vou seguir para você, que está tendo que fazer meu correio, para a moção não mata, galera. Você viu, pessoal, um adolescente mata o irmão, mata a tia no pai, você viu como o diabo, ele está ali na família, né. É porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala muito, e está escrito em Provérbios, Provérbios 22, versículo 6, ensinar o caminho à criança, o caminho da criança deve andar, para quando ela ficar velha, não devia a dele, não para de ir, não para a escrita, a Bíblia fala a palavra de Deus, nem ensinar seu filho ser crente, católico, não. Ensinar seu filho no caminho do bem, que bem, mas com asma, né, o irmão matou o outro com revolta de tio, tem vendo, uma teagera familiar, então, gente, eu recomendo você se inscrever aqui no canal do YouTube, ou ver o Ricardo Criança, ative o sininho de estudante. Nesse mundo, nós não esperamos, nós não esperamos de bom nesse mundo mais não, nós estamos no final, no final, no final e no fim dos tempos. Jesus, eu vou trabalhar muito em breve, eu vou fazer, eu vou fazer um vídeo ainda hoje, falando sobre a liga de Deus, sobre a terra e o ninho. Tchau. Rei Jesus e voltará no futuro bem próximo. Aqui. 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 Aqui.